O Bodybuilding me ensinou a ter foco nos meus objetivos, em todas as áreas da minha vida. Quando você quer alguma coisa, você realmente correr atrás daquilo que você quer. Me ensinou a ter planejamento, disciplina. Disciplina é a base do fisiculturismo, você precisa ser extremamente disciplinado. Eu acho que o Bodybuilding é você contra você. É um esporte que você quer 24 horas por dia, 7 vezes na semana, 365 dias no ano. Eu acompanhava o Bodybuilding desde muito novo. Comecei a acompanhar com 12, 13 anos de idade. Mas porque eu tenho três irmãos mais velhos, então eles treinavam na época e eles compravam revista. E eu acabava lendo, acabava lendo e acompanhava. Acho que na época, 2006, 2005, ali a disputa era entre Jay e Roni. Então eu achava bem legal. Só que eu não treinava ainda, né? Porque naquela época ainda tinha aquele mito de que quando você começa a treinar cedo, jovem, acaba atrapalhando o crescimento. Então meus irmãos não deixavam treinar, meus pais não deixavam treinar. Então eu só comecei a treinar ao 18. E aí eu comecei a treinar com 18, não tinha intuito de competir ainda. Porque naquela época, por exemplo, não existia a minha categoria. Que é a categoria Miss Physique. Então eu só tinha a Bodybuilding. Então pra mim, eu olhava os caras e eu falava, putz, é uma coisa muito difícil de se alcançar assim. Nas condições que eu tenho, sabe? Então é um sonho muito distante. Mas aí, logo dois anos depois, surgiu a categoria Miss Physique. Então eu acho que a Miss Physique, além de ela dar muita oportunidade para pessoas como eu, que no começo eu achava um sonho muito distante quando olhava os caras da Open Bodybuilding. Então eu acho que ela deu oportunidade para atletas começarem e se desenvolverem no esporte. Meu maior sonho como atleta, não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que não é novidade para ninguém que é ser campeão do Mister Olympia. E pode demorar o que for. Eu não tenho pressa, sou muito paciente. Tive muita paciência para virar profissional. E assim como sou muito paciência... É um esporte que você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência, você precisa ter resiliência. Você precisa ter uma mente focada naquilo que você quer. Objetivo claro na sua cabeça. Isso eu tenho certeza que eu tenho. Então eu vou continuar fazendo o meu trabalho da forma que eu faço, que é da melhor forma possível. Eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Eu tenho uma grande motivação em casa. Que é minha namorada, Isa. Que ela é atual campeã do Mister Olympia. Que é a motivação maior que essa. Então se acordar, você vai na sala e tem um troféu do Mister Olympia. De Miss Olympia. Então ela com certeza é uma grande motivação para mim. Estar podendo conviver com ela. Isso me serve de aprendizado também. Muitas vezes ela me ensinou muita coisa já. Nesse período que a gente está junto. O sonho você também tem que se motivar. Acho que na verdade você tem que ter um sonho claro. Você tem que ter seu objetivo claro. E dependendo de ter motivação ou não. Você tem que fazer. Muitas vezes você vai chegando na academia. Você vai estar desmotivado. Você vai estar, sei lá. Às vezes passou por uma série de resultados ruins. Mas você tem que entender. Que o momento que você está na academia, por exemplo. O momento que você está fazendo sua dieta. É aquilo que vai fazer te evoluir dentro do esporte. Então eu sempre falo. É a cabeça que controla o corpo. O bodybuilding começa aqui. Porque o corpo faz o que a mente quer. Então se você manter sua mente sempre boa. Sua cabeça sempre blindada. Eu acho que... Isso é a base para você chegar longe. Eu nunca pensei em desistir. Porque eu tenho um sonho maior. Eu acredito nesse sonho. Eu tenho um objetivo bem claro em minha cabeça. De onde eu quero chegar. E de onde eu vou chegar. Eu vou fazer de tudo para chegar onde eu almejo. Então desde quando eu comecei. Eu tive isso claro em minha mente. Eu tenho um sonho maior. Que é o sonho maior de todo atleta. Por mais que você comece. Começou hoje a competir. Mas você quer ser o que? Você quer ser Mistério Olimpia um dia. Às vezes a gente fica meio com vergonha. Até de falar isso. A gente guarda para a gente. Porque Mistério Olimpia é o maior título de todos. Mas eu tenho esse sonho maior. Só que eu crio metas. Nesse processo sabe. Por exemplo. Quando eu comecei a competir. Eu sempre fui muito estratégico. Eu não saí competindo. Eu competi em lugares que poderiam me levar. Num lugar mais alto. Por exemplo. Eu vou competir aqui. Que eu vou me classificar para cá. Depois eu vou me classificar para aqui. Então. Esses pequenos campeonatos. Essa estratégia era como se fosse metas. Ah. Eu tenho que ser campeão. Do campeonato baiano. Depois do campeonato baiano. Eu tenho que ser campeão brasileiro. Então. Eu sempre tive o objetivo claro. Sempre estabeleci metas. É. Tempo para mim. Por exemplo. Em tanto tempo. Quero conquistar tal coisa. E sempre tive muita paciência no processo. Porque. Eu acho que o bodybuilding. Você tem que ter muita paciência. Aproveitar o processo. E saber. Onde você quer chegar. Né. Ter seu objetivo claro em sua mente. E. Claro. A gente tem os problemas. Sempre tem problemas. Todo mundo tem problemas. Mas a questão é que você tem que ser resiliente. Você tem que ter resiliência. E saber enfrentar os problemas. E passar por cima desses problemas. Nada que é bom. Bem fácil. Então. A gente tem que saber enfrentar os problemas. E passar por cima deles. E seguir em frente. Então. Não é porque você tomou o primeiro bag. Segundo bag. Muitas vezes você vai tomar uma pancada muito forte. Mas essa pancada vai servir como de aprendizado para você. Para te fazer mais forte. Para você poder enfrentar outros problemas mais para frente. Então. Cada problema que você faça. Passa. Cada queda. Serve mais para te blindar. E para te testar. Se realmente você quer aquilo que você almeja. Ela tem um óleo focado. Olha só. Para t्k interpretar. não posso competir, não posso fazer uma preparação, não posso viver sem suplemento, que faz parte do meu dia a dia e vai me levar cada vez mais, né? Hoje eu sou um atleta profissional, então o suplemento vai fazer total diferença no meu processo de evolução. Naquela época eu não tomei, não é porque eu não queria, é porque eu não podia, eu não tinha condição de comprar, mas se eu tivesse, com certeza ia estar tomando, porque o suplemento vai adicionar em todas as formas de evolução, no seu treinamento, no seu foco durante o treino, no seu evolução, no seu ganho de massa muscular, na sua perda de gordura, então ele vai adicionar em todas as formas, então o suplemento para mim hoje é essencial, sempre foi essencial, quando eu não tomei é porque eu não podia comprar, mas para mim é essencial, e para mim não pode faltar, eu tomo desde da manhã até o fim do dia, não é só no treino, pós-treino, durante o dia todo eu faço uso de suplemento. Quem nunca deixou de me apoiar foi a minha mãe, só que ela não aceitava no começo, mas ela me apoiava porque era meu sonho. Então, no meu primeiro campeonato, minha família foi me assistir, mas porque eles estavam vendo que era um sonho meu, mas não apoiavam, achavam que era loucura, que eu estava bem no começo, achavam que era loucura, que eu comia demais, que não era possível comer uma bandeja de frango por dia, que isso era um absurdo, então eu acho que muita gente passa por isso, isso foi uma realidade para mim também. Meus amigos também, eu não tinha... Um amigo que me incentivou a competir, ele parou de competir logo, então a partir daquele momento os amigos que eu tinha, eu era o único atleta, então um monte saiam, um monte faziam tudo, e eu era o único que ficava ali levando minha marmita para os lugares, o diferentão na época, mas, cara, hoje em dia, graças a Deus, todos me apoiam, todos são muito felizes com o que eu faço, me incentivam, me motivam, com o passar do tempo isso foi melhorando, a partir do momento que as coisas começaram a dar certo, eles acreditaram, pô, Eric está evoluindo, está se dando bem, então ele está buscando o sonho dele, e as coisas estão se tornando realidade, então, no começo eu não tive, mas com o passar do tempo eu fui conquistando esse, vamos dizer, eu posso dizer hoje em dia que eles têm orgulho de mim, isso é muito importante para mim. Minha primeira competição foi como culturismo clássico, eu fiquei em sexto lugar no Campeonato Estadual, eu tinha 20 anos, mas para mim foi uma conquista muito grande, eu fiquei muito feliz porque, como foi a primeira competição, eu estava realizando um sonho, que era de ser atleta de fisiculturismo. O fato até engraçado é que nessa preparação eu furava a dieta, porque assim, eu comia, é engraçado falar isso, porque de vez em quando eu comia um queijo com goiabada, mas é porque é o seguinte, nessa época, como eu era bastante leigo em relação à dieta, eu pensava, ah, esse queijo com goiabada, ele não vai atrapalhar uma preparação inteira, só que era assim, um queijo com goiabada, quatro vezes na semana, uma vez no dia, mas até o momento que eu fui para a academia treinar, e aí tem um grande mestre lá em Salvador, ele estava conversando com outro atleta que eu treinava na mesma academia, e eu só sentei do lado, ele me chamou, só fiquei ouvindo a conversa deles, e ele chegou e falou que toda vez que você pensa, pensar em furar uma dieta, você entende que aquilo vai te deixar melhor ou pior, então, coloque na balança, por exemplo, eu estou me preparando para o campeonato, se eu comer esse queijo com goiabada, ele vai me deixar melhor ou pior, vai me deixar mais próximo do meu objetivo ou mais distante? Vai me deixar mais distante, então, a partir daquele momento que eu ouvi aquela conversa, minha vida mudou completamente ali, eu passei a ser o psicopata da dieta, porque eu não deixava faltar de uma grama, e eu levei aquilo como filosofia até hoje, então, toda vez que eu penso, a gente tem os pensamentos, claro, durante a preparação, chega um momento da preparação que a gente está apertado ali, e a gente pensa, pô, precisa botar um pouquinho a mais disso aqui, mas eu venço, aí eu penso, coloco na balança, isso aqui vai me deixar mais próximo ou mais distante do meu objetivo? Minha primeira vitória foi no meu segundo campeonato como Miss Fisic, eu competi a primeira vez em Miss Fisic em 2015, fiquei em sexto lugar no estadual, sinceramente, eu achava que não ia ficar nem sexto, eu desci do palco nas finais e já tenho que ir para casa, aí me chamaram, não, você foi para os finais, eu falei, nossa, sério? E aí fiquei em sexto lugar, mas, poucos meses depois, eu votei com a cabeça totalmente diferente, então, eu fui campeão, não só campeão, do campeonato, fui campeão absoluto do campeonato, e um mês depois, eu fui campeão sub-brasileiro, e a partir desse momento, foi uma sequência de resultados bons, porque a partir daquele campeonato que fui campeão overall, aí depois fui campeão sub-brasileiro, aí depois fui campeão estadual, fui para o brasileiro, fiquei, meu primeiro brasileiro, eu lembro que na época tinha 38 atletas, eu fiquei em terceiro lugar, então, para mim foi um resultado excepcional, meu primeiro campeonato brasileiro na época, então, foi muito importante para mim essa minha primeira vitória, porque separou duas fases ali, e o campeonato mais importante para mim, eu não posso falar que não, foi o Arnold Classic Ohio, em 2019, que foi, cara, foi um, eu não sei nem explicar a emoção que eu tive naquele campeonato, porque eu tornei um sonho, que eu tinha desde o início, realidade, então, foi muito importante esse campeonato, eu não sei nem lhe dizer, como foi que eu me senti, porque foi realmente uma realização, eu chorei no palco, porque eu competi cinco anos de amador, para me tornar profissional, então, não foi de uma hora para outra, foram cinco anos buscando aquilo, e, finalmente, eu fui campeão overall, do Arnold Classic Ohio, um campeonato disputadíssimo, juntando as categorias, em torno de 150 atletas no meio físico, e eu ter sido o melhor da noite, para mim, foi uma coisa, extraordinária, né, porque o Arnold Classic Ohio, a gente sabe que hoje em dia, no amador, é um dos campeonatos mais fortes que tem, então, para mim, foi uma conquista, assim, é, sei lá, indescritível, né, e que, de novo, foram dois campeonatos, e o Arnold Classic Ohio, separou, duas fases, que foi minha fase amador, e agora, minha fase profissional, né, então, foi dois campeonatos, muito importantes na minha vida, eu sou uma pessoa muito caseira, então, hoje em dia, meus hobbies, a gente está passando, nesse momento de quarentena, né, então, eu costumo, agora eu tenho um cachorro, a fazer quatro meses, né, o American Bull, então, eu costumo passear com o cachorro, costumo assistir um, com o Netflix, minha namorada, gosto bastante de ver vídeos, de, sobre fisiculturismo, não só de treino, mas de dieta, preparação, porém em inglês, né, porque, eu ouvindo o vídeo em inglês, eu tento aprimorar, além de ter o conhecimento, eu tento aprimorar cada vez mais, o meu, o idioma, o inglês, que é extremamente importante para a gente, que está competindo internacional, tá, tem muito contato internacional, eu acho que é um, uma coisa muito importante, para os atletas também, então, eu busco, vou cozinhar, eu coloco lá o vídeo, eu gosto bastante de cozinhar também, coisa de dieta, mas, gosto de estar ali preparando, nunca deixo tudo pronto, agora que a gente está tendo bastante tempo, toda hora eu gosto de ir fazer minha refeição, ir para o fogão, fazer eu mesmo minha refeição, estar na integral hoje, para mim, é uma, uma realização, né, velho, porque, a gente está falando, simplesmente, da maior empresa da América Latina, décima sétima do mundo, e é uma empresa que acreditou em mim, acreditou no meu sonho, e que se dispôs a abraçar, correr atrás, junto comigo, para mim, é uma grande honra, estar fazendo parte do time da integral, eu estou muito feliz, porque, é uma marca que abraçou, é o meu sonho, junto comigo, que está correndo atrás comigo, que chegou para mim, falou, Eric, é, eu quero, é, fazer o que for possível, para que você alcance o seu sonho, então, eu fico muito feliz, por ter, ter uma marca, que é pela integral médica, que acredita, uma marca que acredita no esporte, uma marca que investe no esporte, que investe no bodybuilding, e, acreditou comigo como atleta, sabe, o que eu quero dizer, para as pessoas que estão começando, é que, nunca deixe de acreditar, né, o mais difícil que, possa parecer o início, né, eu acho que de toda tempestade, depois vem a calmaria, então, tenha paciência, tenha persistência, tenha resiliência, e se você tem esse sonho, nunca deixe de acreditar, corra atrás, porque, só depende de você mesmo, só depende de você, para conquistar seus objetivos, a gente vai ter um, posso deixar claro aqui, que vão surgir dificuldades, vão surgir problemas, mas, você tem que trabalhar a sua cabeça, para isso, para que você seja resiliente, então, tenha paciência, seja uma boa pessoa, tenha um bom caráter, que, e tenha, seu objetivo claro, na sua cabeça, do que você quer, de onde você quer chegar, interessante falar, que, faça planejamento, de tempo assim, dois anos, eu quero conquistar tal coisa, dois anos, você quer ser uma boa atleta, tá, em dois anos, eu quero, ganhar tal campeonato, em cinco anos, eu quero estar em tal lugar, e dentro desse tempo, estabeleça, metas menores, para que você se mantenha constante, como eu fazia, eu tinha um sonho maior, mas, dentro desse sonho maior, eu estabelecia metas, para me manter sempre constante, e essa meta que eu falo, é o que, eu vou competir tal campeonato, qual é a primeira meta, ganhar, esse primeiro campeonato, ou, se não for ganhar, chegar no melhor que você pode, faça o melhor que você pode, com aquilo que você tem, então, eu acho que é isso, nunca deixe de acreditar, no seu sonho, porque, é possível, e só depende de você, e se liga aí, que a partir de agora, você vai me acompanhar, essa nova fase, na Integral Team, você vai acompanhar, meus treinos, minhas preparações, esse novo Eric, na Liga Profissional, e pode ter certeza, que vem muita coisa, por aí, então, fique ligado, na Integral TV.